O administrador da farmacêutica Octa-Farma foi constituído, arguído, no âmbito da operação Marquês. Paulo Alanda de Castro foi ouvido por vontade própria pelo procurador Rosário Teixeira e ficou sujeito a termo de identidade em residência. Na audição, o responsável da Morte Nacional Farmacêutica, onde Sócrates, trabalhou como consultor, realçou que as relações com o antigo primeiro-ministro sempre seguiram a legalidade e regularidades administrativa e fiscal. Em comunicado, o advogado-administrador Ricardo Sá Fernandes fala em vários equívocos sobre a posição de Paulo Alanda Castro na operação Marquês e diz que foi à altura de esclarecer que nada mais houve, além de operações económicas legítimas, legais e comuns na prática comercial. O Semanário Expresso avança que Paulo Alanda Castro está iniciado por fraude fiscal e branqueamento de capitais.